Raras vezes o Distrito Federal teve representantes na Série A do Brasileiro, mas no fim dos anos 90 o futebol candango teve esse gostinho graças ao Gama, que foi o campeão da Série B de 98 e jogou a primeira divisão, uma Série B fortíssima, aliás, que tinha times como Fluminense, Bahia, Náutico, embora dessas camisas gigantes, duas delas têm terminado rebaixadas naquela Série B, mas o Gama, que foi o melhor time daquela segunda divisão em 98, e depois na Elite não passou indiferente. Vão lembrar mais do Gama por causa de todo o imbrogno jurídico que causou a criação da Copa João Avelange, mas o Gama teve outro momento de brilho na Série A, e é isso que a gente vai contar um pouquinho hoje sobre a Série B que o Gama ganhou e depois um pouquinho da história do Gama na primeira divisão. Tudo isso depois da vinheta. Antes de relembrar esse momento de glória do futebol do Distrito Federal, quero só deixar um recado para quem ainda não conhece a nossa parceira, a OneFootball. Tem um link na descrição para você baixar o aplicativo. OneFootball é um aplicativo para quem respira futebol, quer ficar por dentro do futebol o tempo inteiro. Lá você pode acompanhar os jogos em tempo real, jogos tanto do Brasil quanto do mundo inteiro, de todas as divisões que você imagina. Você que gosta de futebol alternativo vai se deliciar, pode acompanhar campeonatos do mundo inteiro e também as notícias dos campeonatos, dos times, você pode customizar, escolher o seu time, o seu campeonato, o seu jogador favorito e vai receber as notícias, ativa a notificação, a OneFootball vai aparecer lá no seu celular com as notícias que você quer ver. É muito legal, vale a pena baixar, fica a dica. Brasília foi fundada em abril de 1960 e naquele mesmo ano, em outubro de 1960, foi fundada a cidade satélite do Gama. E 15 anos depois, em 1975, a cidade do Gama veria surgir o time de futebol que representa tão bem até hoje a sociedade esportiva do Gama. Nesse ano de 75, o futebol do Distrito Federal estava quase completando a sua transição do amadorismo para o profissionalismo. Essa primeira metade da década de 70 foi muito importante para isso. Para ter uma ideia como o futebol do Distrito Federal era amador até então, é só a gente pegar o nome, o histórico dos times que disputavam o campeonato brasileiro, o campeonato candango, o torneio estadual. Em 1972, o campeão do Distrito Federal foi o serviço gráfico, para ter uma ideia. E o vice foi o SEUB, que é o time de uma faculdade particular que existe até hoje, a Uniceub, Centro de Ensino Unificado de Brasília. Em 73, o SEUB foi campeão, candango, e o vice foi o Relações Exteriores. Então, era bem amador. Mas, em 73, com esse time, o SEUB teve direito, com esse título, o SEUB teve direito, como campeão do Distrito Federal, a disputar a primeira divisão do Brasileirão naquele ano. E isso foi histórico. O SEUB, então, se tornou o primeiro time do Distrito Federal a jogar a primeira divisão do Brasileirão em 73. E, em 76, a gente teve o primeiro campeonato candango considerado profissional. Começou a era do profissionalismo, e foi justamente nesse campeonato de 76 que o Gama fez a sua estreia, ficou na quinta colocação entre sete times. E no início dessa era profissional, que começou em 76, o time dominante foi o Brasília, com sete títulos nas primeiras nove edições do campeonato candango profissional entre 76 e 84. Depois, emergiram como forças importantes o Tabatinga, o Sobradinho, que por um período foi Botafogo e Sobradinho, em uma parceria com o próprio Botafogo, e o Tiradentes e Ceilândia, que depois virou Flamengo e Tiradentes. O Guará também era uma força importante na época, amargando vários vice-campeonatos, e vindo a conquistar seu único estadual só em 1996. Já o Gama, apesar de ser um time constante no campeonato candango, não estava entre as maiores potências do Distrito Federal, nos anos 70, 80 e início dos anos 90. Nesses cerca de 25 anos, ganhou apenas dois títulos, em 1979 e em 1990. O time até teve uma conquista interestadual importante nesse período, venceu a Copa Centro-Oeste em 1981, derrotando o então poderoso Goiânia, de Goiás na final, mas foi a partir de 1994 que o Gama, de fato, se consolidou entre os grandes do Distrito Federal. Em 1994, o time conquistou o seu terceiro título brasiliense em cerca de 30 anos, tendo como grande estrela o artilheiro Anderson Barbosa, que se consagrou vestindo verde no Distrito Federal, mas depois, em Goiás, viraria ídolo do Vila Nova. No ano seguinte, o Gama seria bistadual em 1995, e mais do que isso, fez bonito na Copa do Brasil, vendendo caro a classificação para o Flamengo na primeira fase. E, no segundo semestre, foi terceiro colocado em uma Série C com 107 participantes e 7 fases, perdeu só 3 jogos em 2016, e, mesmo eliminado pelo campeão 15 de Piracicaba na semifinal, subiu para a Série B do Brasileiro. O treinador nesse ano incessível foi Joel Martins. A essa altura, em 1995, quando o Gama foi terceiro colocado na Série C e conseguiu acesso para a Série B, o time já era considerado o mais estruturado do Distrito Federal, estava muito à frente dos rivais regionais. Para se ter uma ideia, entre 1994 e 2003, em 10 campeonatos candangos disputados, o Gama venceu 8. Só perdeu um para o Guará e o outro para o CFZ, aquele projeto, o Centro de Futebol do Zico, o projeto do Zico. Aí, no começo dos anos 2000, começou a... o Brasiliense começou a incomodar. O Brasiliense de Taguatinga, outra cidade satélite, começou a incomodar, foi vice-campeão algumas vezes. Como vice-campeão candango, o Brasiliense conseguiu ser vice-campeão da Copa do Brasil, de 2002, teve um grande feito nacional, perdeu para o Corinthians, uma final que muita gente reclama da arbitragem. E aí, a partir de 2004, a hegemonia trocou de mão. O Brasiliense foi campeão candango e depois emendou um hexacampeonato. E, desde então, a gente tem praticamente, tem um time ou outro que ganha nesse meio, mas a gente tem praticamente gama e brasiliense polarizando as forças do futebol de Brasília, né? Clássico de Brasília é gama e brasiliense, que são dois times de cidades satélites. E aí, também fica uma pergunta nada importante se é certo a gente falar que campeonato brasiliense, campeonato candango é um campeonato estadual. Afinal, a gente sempre tem que, quando fala de Distrito Federal, a gente não pode chamar de Estado, né? Toda a matéria aí que a gente vê na imprensa falar, ah, tanto os Estados, mais o Distrito Federal. Pois é, e aí? Fica essa pergunta inútil aí e polêmica vazia em homenagem ao outro canal. E, bom, nesse momento que eu gravo o vídeo, o maior campeão candango ainda é o Gama, com 13 títulos, mas o brasiliense vem logo atrás com 9 títulos, esses que são as grandes forças do Estado hoje em dia. O brasiliense, inclusive, repetiu o feito do Gama, conseguiu jogar a Série A do Brasileiro, conseguiu ser campeão da Série B também em 2004, mas isso a gente vai contar em outro momento. Esse vídeo aqui é do Gama, vamos falar sobre a Série B de 98. Depois de subir da Série C para a Série B, no primeiro ano, em 96, o Gama brigou para não cair. Depois, em 97, fez bonito, até ficou com a sétima colocação, até que, em 98, se sagrou campeão, surpreendendo o Brasil. Afinal, era uma Série B que tinha outros favoritos, porque tinha camisas importantes naquela Série B. Naquele ano, a gente teve o Bahia e o Fluminense vindo, na primeira vez que iam disputar a Série B na sua história, foi o primeiro rebaixamento do Bahia, e não foi o primeiro rebaixamento do Fluminense, porque o Fluminense tinha caído já em 96, mas aí virou a mesa, caiu de novo em 97, e ia jogar a Série B de 98. Todo o contexto do rebaixamento do Fluminense e da virada de mesa, a gente explica nos nossos vídeos do Aquele Brasileirão, sobre a Série A de 96 e a Série A de 97. Em 97 caíram, Fluminense e Bahia pela primeira vez, e também Criciúma e União São João, que jogariam essa Série B de 98, tão aguardada por ter essas forças, mas mesmo com times tão importantes, a Série B de 98 tinha um regulamento bem bizarro, de poucos jogos, grupos regionalizados, que a gente, hoje em dia, tem outra imagem da Série B. Hoje em dia, a Série B, em pontos corridos, é super estruturada, mas naquele ano não era ainda, vou tentar explicar como foi esse regulamento da Série B de 98. A Série B de 98 tinha 24 participantes que foram divididos em quatro grupos, com seis times cada. Em cada chave, os times se enfrentavam em dois turnos, ida e voltas, tomando dez jogos cada. Ao final dessa primeira fase, o pior colocado de cada chave era automaticamente rebaixado para a Série C de 99, assim como os dois piores vices lanternas, e assim a gente tinha seis rebaixados, subiriam apenas quatro da Série C, e a ideia era reduzir o número de times para 22 em 99 e chegar em dois mil com 20 times. Era um regulamento que dava poucas chances para a recuperação de times que começassem mal o campeonato. Em dez rodadas, vários times já eram rebaixados sem chance de se recuperar, e foi assim que Náutico e Fluminense caíram. O Náutico como lanterna do grupo A, com duas vitórias nos dez jogos da primeira fase, a queda foi confirmada com duas derrotas nas últimas rodadas, pro Remo nos aflitos e a desportiva no Espírito Santo, o Atlético Guerniense são os piores vices lanternas e também caiu nesse grupo, e o Fluminense que tinha no elenco o goleiro Ronaldo o Giovanelli o atacante Rony foi o outro vice-lanterna entre os piores e também caiu juntamente com o Juventus desse grupo dele. A gente não vai gastar muito tempo do vídeo contando sobre como o Fluminense caiu em 98 da Série B para a Série C porque a gente já contou essa história aqui, quem quiser saber mais detalhes sobre a campanha do Fluminense nessa Série B assiste o nosso vídeo sobre grandes vexames de grandes times na segunda divisão que lá a gente fala especificamente do Fluminense em 98 e então nesse ano caíram para a Série C além do Fluminense além do Náutico dois times que mais chamaram atenção por caírem para a Série C e mais Atlético-Guaniense e Juventus da Moca que a gente já citou outros dois times do Rio de Janeiro completaram os seis rebaixados que foram o Americano de Campos e o Volta Redonda mas então já apresentamos os rebaixados daquele ano vamos falar da campanha do campeão Gama na primeira fase o Gama caiu em um grupo difícil com forças como Bahia e Ceará começou com um empate e três derrotas nos primeiros quatro jogos que levaram a demissão do treinador Orlando Lelé foi só quando chegou o técnico Wagner Benazzi que o Gama se recuperou e conseguiu passar na quarta colocação deixando os baianos de fora a fase seguinte era um mata-mata entre 16 times para saírem os oito clubes da segunda fase e o Gama enfrentou o Remo e passou com tranquilidade 1x0 na ida no Distrito Federal e 4x1 na volta em Belém na terceira fase os oito times classificados se dividiam em dois quadrangulares e foi aí que o Gama se credenciou mesmo como um dos favoritos ao acesso liderando o seu grupo que tinha também Desportiva Capixaba Criciúma e Quinze de Piracicaba então tínhamos quatro equipes no quadrangular final valendo duas vagas na elite do Brasileirão os jogos eram muito disputados e o Gama conseguiu permanecer invicto mas empatando muito a campanha foi na estreia Londrina 0 Gama 0 na estreia no quadrangular final depois Gama 2 Desportiva 2 Botafogo de Beirão Preto 1 Gama 2 Vitória fora de casa depois Gama 1 Botafogo de Beirão Preto 1 Desportiva 2 Gama 2 e Gama 3 Londrina 0 no jogo decisivo foi suado mas com 3x0 contra Londrina no Maré Garrincha na última rodada o Gama garantiu o acesso e ainda por cima o título enquanto o Botafogo de Beirão Preto derrotava a Desportiva por 5x1 na outra partida da rodada final e conseguia garantir a outra vaga na Série A com mais 51 pessoas presentes esse jogo entre Gama e Londrina foi por muito tempo o recorde de público do estádio Mané Garrincha quebrado depois de 2013 quando o estádio já reformado recebeu partidas do Flamengo na Série A do Brasileirão e da Seleção Brasileira na Copa das Confederações e depois na Copa do Mundo vamos lembrar a escalação do Gama nesse jogo do título da Série B de 98 contra o Londrina o Gama tinha Marcelo Cruz Paulo Henrique Gerson depois entrou Adriano Jairo e Rochinha Deda Cabila Willian e Rodrigo ele mesmo Rodrigo Beckham Neibala depois entrou Robertinho e Renato Martinho depois entrou o Romualdo o treinador era o Wagner Benazzi o Distrito Federal ficou deslumbrado com um time de uma cidade satélite campeão da Série B que iria jogar a Série A em 1999 tanto que o Gama é até citado numa música dos Raimundos banda de Brasília que era uma das mais conhecidas do Brasil na época cita o acesso do Gama na sua música Boca de Lata em 1999 o Gama já estava um pouco modificado Rodrigo Beckham por exemplo a grande estrela do título da Série B tinha ido para o Botafogo o Wagner Benazzi também saiu o treinador foi para o o Paulista Jundiaí que se chamava Lousano Paulista nos 15 anos 90 depois tinha acabado de mudar de nome para Et Jundiaí uma parceria com a Parmalat o Paulista Jundiaí muito forte o Wagner Benazzi foi para lá e aí o Gama pegou um treinador do interior paulista também o Jair Pisserni que tinha feito um bom paulistão com a União Barbarense foi para o Gama e comandou o Gama na Série A do Brasileiro e depois dali que o Jair Pisserni foi para o São Caetano depois do trabalho do Gama e a gente sabe tudo que o Jair Pisserni fez no São Caetano no início dos anos 2000 e nesse Brasileirão de 99 os grandes destaques do time do Gama foram o Meia Lindomar e o atacante Romualdo o Romualdo a gente tem que destacar dois jogos que ele brilhou demais um deles um 2x0 contra o Palmeiras no Parque Antártica na sexta rodada em agosto de 99 o Palmeiras que tinha sido campeão da Libertadores dois meses antes estava lá com o seu time principal inclusive foi a estreia do Faustino Asprila o Palmeiras estava se reforçando trouxe o colombiano Faustino Asprila jogador da seleção colombiana veio da Europa para reforçar o time do Felipão que ia jogar o Mundial de Clubes no fim do ano e na estreia do Asprila contra o Gama no Parque Antártica quem brilhou foi o Romualdo a gente vê aí um golaço que ele fez num drible só tirou 3 palmeirenses fez um golaço o Romualdo também brilhou numa outra vitória surpreendente fora de casa e dois meses depois o Gama ganhou de 2x1 contra o São Paulo com o Morumbi o Gama do Jair Picerne do Romualdo do Lindomar fez uma campanha bem digna na Série A de 99 foi o 15º colocado entre 22 times não seria rebaixado em condições normais mas tinha uma série de asteriscos aí primeiro o regulamento da Série A de 99 naquele ano o Brasileirão tinha copiado uma esdrúxula fórmula do Campeonato Argentino que foi usada por muito tempo na Argentina de rebaixamento por média de pontos que considerava temporadas anteriores e aí tirava uma média de pontos para ver quem seria rebaixado no caso do Brasileiro do 99 cairiam os 4 times com a pior média de pontos somando os pontos do Brasileiro do 98 com o Brasileiro do 99 o Gama não jogou a Série A de 98 então o Gama tinha só os seus pontos de 99 mas outros times conseguiam se beneficiar de pontos de 98 como por exemplo Português e Esporte fizeram campanhas piores que a do Gama em 99 mas como tinham ido bem na Série A de 98 na média de pontos não corria o risco de rebaixamento só que o Gama terminou com as 4 piores médias e por um outro porém o Gama só ficou entre os 4 piores na média porque o Botafogo em 99 conseguiu pontos de uma derrota que ele tinha perdido para o São Paulo mas conseguiu esses pontos na Justiça por causa do caso Sandro Hiroshi que o São Paulo escalou irregularmente o Sandro Hiroshi depois descobriram também que o Sandro Hiroshi tinha idade adulterada era um gato mas o que fez mesmo o Botafogo ganhar os pontos daquele jogo foi porque o São Paulo escalou irregularmente a transferência do Sandro Hiroshi era irregular e a gente explica bem melhor esse caso do Sandro Hiroshi no vídeo sobre a Copa de Nova de 2000 porque foi isso que aconteceu o Gama não aceitou esse rebaixamento considerava que o Botafogo tinha que ser rebaixado o Gama era um time que tinha ali uma influência de bastidores que era o time de Brasília o centro da política nacional então muitos políticos se envolveram para salvar o Gama também para ajudar o Gama nessa causa de advogados políticos e aí o Gama primeiro na Justiça Desportiva contestou o rebaixamento não conseguiu e aí foi para a Justiça Comum e na Justiça Comum o Gama conseguiu falar ó, eu não vou ser rebaixado eu quero que o Botafogo seja rebaixado vocês não querem rebaixar o Botafogo? bom, então nenhum de nós dois vai ser rebaixado e assim sem poder rebaixar nem Gama nem Botafogo a CBF largou o Brasileiro o Clube dos Treze assumiu e assim foi criada a Copa João Avelange e aí a gente tem um vídeo explicando melhor essa Copa João Avelange na Copa João Avelange na teoria era um assento e tantos times que jogavam na primeira divisão mas eram divididos em módulos todos poderiam ser campeões mas tinha um módulo equivalente à primeira divisão outra segunda o Gama jogou o equivalente à primeira divisão que era o módulo azul foi o 22º colocado entre 25 times em 2000 mas não tinha rebaixamento e aí o Gama em 2001 quando normalizaram o Flores Leiro da João Avelange fizeram uma Série A de 2001 só que aí também teve várias viradas de mesa e o Gama se manteve então de 2000 para 2001 na Série A e aí em 2002 o Gama seria enfim rebaixado só que antes de rebaixado teve mais aí um episódio muito importante contar que na última rodada do Brasileirão de 2002 quando o Gama já estava rebaixado matematicamente o time ganhou de 4x0 do Coritiba e graças a essa goleada do Gama o Coritiba não se classificou entre os 8 que iriam para o mata-mata do Brasileirão de 2002 e deu a vaga para o Santos o Santos o Diego e o Robinho que passou em 8º e acabou sagrando campeão brasileiro de 2002 também tem um vídeo daquele Brasileirão o Gama nunca mais jogou a Série A desde então mas não quer dizer que a cidade do Gama não esteve na Série A em 2008 foi concluída a reforma do estádio do Bezerrão o estádio onde o Gama manda suas partidas e se tornou um dos estádios mais modernos do centro-oeste do país naquele ano de 2008 na última rodada a gente teve Goiás e São Paulo o São Paulo jogando pelo título brasileiro o Goiás tinha perdido o mando de campo e então mandou aquela partida no estádio do Bezerrão no Gama e lá que o São Paulo se sagrou hexacampeão brasileiro fechou aquele trip consecutivo com o Muricy Ramalho jogando na cidade do Gama contra o Goiás o Gama jogou a Série B em 2003 foi rebaixado já no primeiro ano quando voltou para a Série B só que ainda na Série C de 2004 foi vice-campeão subiu e aí jogou por quatro temporadas consecutivas a Série B 2005 2006 2007 2008 caiu em 2008 justamente quando o Bezerrão foi reformado se tornou um estádio mais moderno e desde então o Gama só disputa esporadicamente Série C e a Série D do brasileiro e o vídeo de hoje fica por aqui é sempre uma questão por que Brasília não consegue ter um time na Série A do brasileiro Brasília uma das cidades a terceira maior população uma das cidades mais ricas do país tem uma série de fatores para começar Brasília é mais jovem do que a maioria dos times grandes do Brasil fundada em 1960 e também tem aquela questão das torcidas do brasileiro se torcer para time de outros lugares é difícil identificar com o time da cidade bom o Gama não vou falar que chegou perto mas conseguiu fazer bonito na Série A por meios próprios chegou na primeira divisão e depois teve também o Brasiliense com o Luiz Estevam uma história que a gente pode contar outro dia com o Brasiliense também já levou o Distrito Federal para não é bem Brasília cidade satélite mas levaram o Distrito Federal para a primeira divisão e é bacana falar do futebol dessa região do país e é isso então gente quem você que é de Brasília você que é de outros lugares acompanha o futebol candango página candangão da depressão que é bem legal acompanhar comentem aí com a gente interajam fala aí o que você se lembra dessa passagem do Gama na Série A outros momentos e é isso gente siga a gente nas redes sociais continua curtindo nossos vídeos logo mais estamos aí de novo falando de algum outro assunto quem sabe de outra Série B um abração até a próxima